Bom dia, ouvinte da Rádio Mundial. Eu sou André Luiz Ramos. Nós estamos aqui iniciando o programa A Mente Quântica para você, para você conhecer como você pode utilizar os princípios da mecânica quântica associados à experiência de espiritualidade para transcender a tua existência, ou seja, para criar a tua própria realidade. Muito bom dia também a você que está acompanhando pela live no nosso Instagram, andré.23ramos. Muito bom dia para você que está também indo ao trabalho, está nos acompanhando no carro. Muito bem, hoje é um dia especial que nós estamos iniciando a nossa campanha de setembro amarelo, a prevenção à depressão. Você sabia que você está sempre em contato com alguém que eventualmente esteja com depressão e não sabe? Você sabia que a depressão é a causa de muitas mortes, muitas mortes pelo mundo? As estatísticas são alarmantes e todos nós precisamos aprender como nos prevenir. Você é uma pessoa de bem, é uma pessoa que está disposta a construir uma coisa nova na sua vida, você que trabalha intensamente e que está buscando uma realização pessoal. Muitas vezes você se depara com situações adversas que levam a você sentir emoções, sentir sensações de mal-estar, tristeza, mágoa e tantas outras, inclusive aquelas decepções. Quando as decepções surgem no caminho, o que acontece com você? Como que você reage diante das decepções que você tem ao longo da tua vida? Como é que você lida com as traições? Que sentimentos você tem hoje, nesse momento e que podem estar dificultando estar dificultando a sua marcha, a sua caminhada e com certeza o teu voo. Por quê? Porque todos nós, inclusive você que está me ouvindo agora, você é uma pessoa especial, você tem um propósito de existir, existe um sentido. Então o que eu quero dizer para você? Para você que conhece alguém que já tentou suicídio, para você que eventualmente pensa, surgem pensamentos de deixar a vida, olha, eu só tenho uma palavra, continue. Continue, porque continuar significa perseverar, persistir e acessar o grande manancial que existe dentro de você. Você possui um grande poder interior e que certamente as lentes da sua tela mental podem estarem alteradas devido à circunstância que você está passando. Por quê? Olha só, ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para simplesmente ter uma vida sem sentido ou muito menos daquela maneira. Quando as experiências difíceis se repetem, mesmo assim, você possui uma força interna que te leva a continuar. Como acessar esta força interna dentro de você para você passar por todos os desafios da sua vida, fluir na vida sem que você se abata, se deprima diante da experiência difícil. Então o nosso objetivo principal hoje com você agora é fazer um convite para olhar para todas as ferramentas que você possui dentro de você. Você é um ser divino, você possui inteligência, consciência, consciência, memória, razão e possui também uma porção de virtudes e qualidades que nesse instante podem estarem adormecidas. Ou se você for me acompanhar agora no raciocínio, imagine o seguinte, imagine você observar a chama de uma vela. A chama de uma vela. A gente sabe que basta às vezes um sopro de um vento para ela apagar. Mas, diante da escuridão, essa chama simples de uma vela é capaz de iluminar quilômetros de trevas. Não é assim? Agora imagine também que a luz de várias chamas, a luz, por exemplo, do sol. Veja que a própria luz do sol, ela ofusca a luz de uma vela, de uma lâmpada de rua. Então, a graduação dessa luz é dada por você. Você sabia que você tem um controle para potencializar a força, a força interior, diante dos desafios da vida? Sabia que você tem um controle, um botão, um ajuste fino, interno, para sentir-se plena ou pleno em todas as experiências? Muito bem. Olha, você é essa chama. Tem situações que podem vir e, eventualmente, a sua força, a sua chama diminui. Ou, às vezes, até se apaga. Porém, você permanece viva, permanece vivo. E, diante dessa chama que se apaga, muitas vezes vem uma outra pessoa ao seu encontro, um amigo, ou nasce um bebê, nasce uma criança. Você recebe uma oportunidade, um convite e esta chama do outro acende a sua chama que se apagou ou que enfraqueceu e você se fortalece. E como fazer para manter essa chama acesa, a chama da vida acesa, aplicando o seu amor em ação. Lembre-se agora de todas as pessoas por quem você sente um amor arrasador, um amor profundo, por quem você daria a sua vida. Você também sabe que é amado por muitas pessoas. Quando você para para pensar sobre os seus sentimentos, quando você para para pensar que o seu coração emite um campo magnético em torno de você e com todas as frequências, todas as frequências que darão sintonia para que você relacione-se com as pessoas e tenha felicidade, você passa a se sentir com isso responsável por você mesmo. Você é responsável pelo sucesso que você vai ter, inclusive possui em todas as ferramentas. Por quê? Quando pensamos em Deus, quando pensamos na fonte suprema do universo, muitas vezes achamos que Deus está distante e tão distante que deixou a gente passar por esse problema, por essa dor. Não é verdade? Muitas vezes nós acreditamos num Deus que deveria ter nos livrado desse problema que estamos passando. Poderia ter nos livrado da situação difícil. Ou até muitos de nós pensamos, ah, se Deus existisse, não deixaria eu ter passado por isso. É, então, nós muitas vezes compreendemos Deus de uma maneira muito diferente do que, na realidade, Ele é, até como a física quântica nos explica. Isso é muito importante, você saber que a relação entre você e Deus é direta, não tem intermediário entre você e Deus. Eu e o Pai somos um, foi uma palavra de um grande mestre nazareno há dois mil anos atrás, o próprio Jesus Cristo, disse, eu e o Pai somos um, quando nós entramos nos planos, nos planos de ações dos Budas, nossa, a reconexão com a própria fonte é indireta, eles se sentem um com o próprio universo inteiro. Assim, quando nós também estudamos a física quântica e que nós reconhecemos a realidade não local, quando estudamos a não localidade quântica, que apresenta que independente da distância, existe uma interconexão entre os estados quânticos dos átomos e das partículas que se relacionaram, que trocaram forças entre si, nós identificamos uma consciência única. Por quê? A consciência é que gera a realidade. Quando eu digo consciência aqui, consciência não local, estou me referindo ao que você chama de espírito. espírito, alma, são nomes diferentes para a consciência não local. Então, a consciência não local que somos, ela está relacionada, está ligada a uma consciência maior. O grande pai da física quântica, Max Planck, ele diz o seguinte sobre esse assunto, sobre tua relação com Deus. Ele diz, em 1944, que o mundo real ao qual conhecemos, é que toda matéria, ela se existe e se origina em virtude de uma força. Que devemos supor que por trás dessa força existe uma mente inteligente e consciente. Esta mente é a matriz de toda matéria. Olha só que interessante. Você é matéria? Sim, porque você tem seu corpo aí. Mas você é só matéria? Não, você é mente. E mais do que isso, você é consciência não local, espírito ou alma. Então, você controla seu corpo, você controla sua mente. Mas, necessariamente, a sua vida vem do espírito que você é, da consciência não local que você é. E é nesse sentido, quando o Max Planck diz que a mente inteligente e consciente é a matriz de toda matéria, você está mergulhada, está mergulhado agora nessa matriz divina, nessa mente consciente universal e que faz com que você viva naquilo que você, interrelacionado com essa mente universal, se interconecta com outras pessoas, você estabelece as frequências de sentimentos para dar conexão. Porque você se conecta conforme as suas frequências. Se você está triste, você está vibrando uma frequência. Se você está deprimida, você está magoada, está decepcionado, são outros padrões de frequência. Então, o que você pode fazer com tudo isso? Você pode acionar o grande botão interno, a grande locomotiva, o grande motor para elevar a sua frequência. Quando você eleva a sua frequência, o seu coração vibra um campo magnético muito diferenciado que gera uma realidade nova na sua vida. A chave para saída da depressão, para você vencer e acessar todas as suas forças interiores, a chave está em você acionar as frequências do amor, da fé, da coragem, da esperança, da alegria. Colocar-se em movimento, em movimento, ainda que você não está se sentindo bem agora. Sim, vá a uma casa de crianças, a um abrigo de crianças que estão sem mãe, pai, estão órfãos. Vai lá segurar um bebezinho no colo. Se você está desanimada, vai levar lanches, comida para as pessoas que estão passando fome na rua. Leva um cobertor que você tem em casa e pode estar sobrando. Leva um cobertor para quem está passando frio na rua e bate um papo com essa pessoa. Se você está querendo vencer a depressão, para acionar frequências maiores, aceite o convite das pessoas que estão ao seu lado, te convidando para ver o sol nascer, para curtir a natureza e entre em conexão. Você passa a sair de você mesmo, ou seja, sair da dor que está te limitando aí e entrar, expandir, devolver-se a si própria. Você se devolve a si mesmo nesse caminho. Então, a luta contra a depressão, a luta interna, é obviamente que ela vai requerer o auxílio profissional, muitas vezes os psicólogos, psicoterapeutas, também os médicos, as pessoas de sua religião, família e assim por diante. Mas digo também que além disso, o principal, a principal pessoa, o principal agente, será você na sua mudança. Porque você pode continuar e continuar é aceitar que você é um filho de Deus vivo. Você é filha do universo. Você tem vida porque essa vida vem de uma vida maior que te envolve e que te aquece dentro de você e faz o seu coração bater agora sem parar. Você veio para ser feliz e não pode permitir que uma situação, que uma dificuldade, que um conjunto de experiências menos felizes ou negativas tirem você da rota do progresso ou da felicidade. Você não pode permitir que qualquer pessoa te tire do sério. Você não pode permitir se deixar levar, abandonar sua felicidade por causa das dores que surgem dentro de você porque as pessoas fizeram algo ruim para você. Não. Continue. Siga em frente. Veja que o sol nasce e você pode encontrar um sentido novo caso o teu castelo tenha desmoronado. Porque muitos de nós montamos um castelo de felicidade acreditando que a vida é um conto de fadas. acreditando que as pessoas serão as responsáveis pela nossa felicidade. Sabe quem é responsável pela sua felicidade? Você. Só você. Só você mesma. Só você mesmo. Muitos de nós adultos nos comportamos como crianças caprichosas que queremos tudo para nós. E ai daqueles que não fazem aquilo que queremos. nos deprimimos, nos entristecemos, esbravejamos, nos revoltamos diante de várias experiências. Mas também André, você pode me perguntar que existem aquelas experiências que são adversas ou fora do seu controle. Como por exemplo a morte de uma pessoa que você ama. Ou então um terremoto e a bala todo e cai sua casa e todo mundo perde tudo. Uma doença incurável. Muito bem. É verdade que existem as experiências que são entre aspas adversas. Mas veja bem. Veja bem. Elas seriam o veredito para sua felicidade? Essas experiências difíceis que você não teve como mudar ou prever. Elas tem condições de determinar que você a partir de agora deve encerrar a sua vida? De forma nenhuma. Tem alguém que consegue superar ou já tenha passado por uma experiência parecida que a sua e tenha permanecido e tenha superado e tenha conseguido reverter a sua vida? Sim. Com certeza, com certeza você já deve conhecer alguém ou ter visto que todos nós passamos por diversas experiências e continuamos. Como você pode fazer para continuar? Acesse Deus em você. Esquece esse Deus que está fora de você. Esquece esse Deus que você acredita que está arquitetando todas as situações difíceis para você no sentido de você ter que pagar os seus pecados. Isso não existe. O Deus que existe verdadeiro promove você ao progresso e sim, você é quem cria a sua realidade. Ele dá a responsabilidade para você. Para você construir a sua felicidade ou infelicidade. Aí vai depender muito do propósito que você acessa dentro de você. Qual é o sentido da sua vida? Volte para trás, lembre-se de quando você era criança e qual era a sua vontade interna. Como você era, o que você fazia, como é que você sentia e via o mundo. O seu eu superior atuava fortemente em você. Até que ao longo dos anos, da adolescência, fase adulta, várias experiências foram te moldando. Muito aprendizado, também muitas crenças limitantes. Muitos padrões de comportamento, muitos deles até materialista. Para muitos de vocês, para muitos de nós. Então é o momento de você se retornar para a sua essência. E qual é a sua essência? É matéria ou espírito? A sua essência é matéria espiritual elevada. Você é espírito. Você é espírito comandando a matéria. Então a sua essência é espírito. O seu campo mental é vivo. Então nesse sentido, para você superar, para você continuar e persistir, lembre-se que você foi criado pelo universo, criado por Deus. E você tem um propósito de existência. Você é útil e precisa encontrar, sim, qual é o caminho que te leva para ser feliz. Você sabia que você tem um caminho, uma trajetória para seguir e é você quem cria esse caminho. Isso que é interessante. É você quem cria o seu próprio destino. Você quem cria. Você que acaba de ligar o rádio está ouvindo aqui na Rádio Mundial o programa A Mente Quântica. E estamos falando para você um pouco sobre a nossa grande campanha de setembro amarelo, prevenindo tanto a depressão quanto o suicídio, levando a todos nós um conceito mais ampliado de espiritualidade. Transcenda para que você vibre, para que você vibre frequências elevadas no seu cérebro. Renove as sinapses do seu cérebro. Faça a caridade. Vibre o amor. Encontre um momento para você acessar pessoas, auxiliar pessoas que estejam pior que você. É nesse contato de ajuda à pessoa que pode estar pior que você nesse momento e pode estar em outra condição especificamente. Queremos dizer, quando pior que nós, porque muitas vezes nós achamos que o nosso dor, nosso problema é o pior de todos. Mas nós estamos aqui pensando que você deve se comparar com os outros. Mas existe uma condição sua, que você está em situação privilegiada perto do outro. Vamos imaginar que você está aí vivenciando um processo de depressão. Mas você tem sua casa, você tem sua comida, você tem seu emprego. Enquanto muitas pessoas estão na rua passando fome, e que muitos embora estejam até alegres, estejam num momento de uma autoestima tranquila, mas está faltando comida, está faltando cobertor para ela, então vai lá, junte seus amigos, vai embaixo da ponte e leva comida, leva o agasalho, leva um cobertor, nem que seja apenas um, e ali converse com a pessoa, crie uma amizade e faça esse trabalho. É esse sentido que estamos dizendo para você, poder ir a alguém que esteja numa situação menos privilegiada que atua em algum aspecto da vida, porque todos precisamos de todos, todos nós precisamos de nós. Então eu vou deixar para você agora o meu contato e também vou te falar se você quer saber na prática como renovar a sua situação, sabe o que você faz? Participe dos treinamentos que nós criamos nesse mês de setembro para você e começo de outubro. O primeiro, a primeira coisa que eu quero te convidar agora, dentro disso, é para uma palestra gratuita, palestra gratuita sobre Mente Quântica, uma ponte da depressão à realização pessoal. A Mente Quântica, uma ponte da depressão à realização pessoal. Será segunda-feira, dia 16 de setembro, às 19h30, em nosso espaço pertinho do metrô Butantan, que eu já vou passar para você o endereço e o telefone para você poder se inscrever. A Mente Quântica, uma ponte da depressão à realização pessoal, segunda-feira, 16 de setembro, às 19h30. Você vai aprender várias técnicas de Mente Quântica para você, na prática, com as meditações, com as mentalizações, você renovar os seus sentimentos, transmutar crenças limitantes, você saber como acessar a sua fonte interior, a sua luz interna, a sua própria essência, o sentido da sua própria vida que foi dado ao do universo para você e que pode ser que você não tenha acessado ainda. Veja, é um encontro de transformação. Uma palestra gratuita, 19h30, 16 de setembro, a Mente Quântica, uma ponte da depressão à realização pessoal. Espero você lá. Também preparamos aqui um treinamento de saúde e cura quântica para você. Muitas pessoas querem, sim, aprender com as imposições de mãos, técnicas novas de física quântica para aplicar em si próprio, promover a autocura e intermediar a cura do outro. Então, você que é terapeuta ou você que quer aprender a autocura, você pode enriquecer seus conhecimentos através do nosso treinamento de saúde e cura quântica. Eu espero você dia 17 de setembro, uma terça-feira, 19h30. Terça-feira, 17 de setembro, às 19h30, treinamento de saúde e cura quântica. Também preparamos para você um outro evento importante que será no dia 5 de outubro, colapso quântico para abertura de caminhos, saúde financeira e materialização do plano de carreira. Nesse treinamento de colapso quântico do dia 5 de outubro, sábado, nós iremos dar continuidade a um curso dado semana passada, que foi um sucesso, o treinamento para você promover a abertura dos seus caminhos, melhorar sua condição financeira, saber como a mente comanda a energia do dinheiro. Você precisa aprender. Você não precisa ficar na situação financeira que você está passando por esses, como diz na gíria, os perrengues da vida, não é verdade? Você não precisa ficar assim. Você pode entender como a sua mente atua na energia do dinheiro, atua também no caminho da prosperidade e você compreender como a sua vida profissional pode fazer você sentir realizado, realizada. É muito importante, colapso quântico para abertura de caminhos, saúde financeira e materialização do plano de carreira, sábado 5 de outubro, às 18h. Nós também estaremos, nesse dia, promovendo outros treinamentos. Então, fique antenado. Liga para mim, manda uma mensagem do WhatsApp. Agora é 995129584. Eu vou repetir, 995129584. Você envia a mensagem do WhatsApp para mim. Acessa também o meu Instagram, andré.23ramos. André.23ramos no meu Instagram. E no Facebook você também me encontra. Acessa o meu canal do YouTube, André Luiz Ramos. Tanto o Face quanto o YouTube, André Luiz Ramos. O nosso programa está ficando por aqui. Estou muito feliz que você está me ouvindo agora. Anime-se e siga em frente na tua vida, porque nós temos, podemos juntos, temos condições e podemos juntos reverter uma situação da nossa vida, da depressão, a alegria de viver. Eu espero você no meu evento, espero você nos meus cursos. Busque as informações, inclusive com promoções especiais para você, ouvinte da Rádio Mundial. 995129584. Um grande abraço e um ótimo dia para você!